Ligar a você com a televisão ligada, o nosso Facebook tem as reportagens do Em Cima do Fato. Você pode acessar o nosso Facebook, é o facebook.com.br em cima do fato e lá deixar os seus comentários, as suas opiniões, é o nosso canal de comunicação através do Facebook. Nós estamos na internet, estamos no Facebook e queremos conversar com você. Fale comigo através do Facebook do Em Cima do Fato. A situação do zoológico em Limeira é uma situação complicada, porque o antigo zoológico está todo arrebentado, tem sido alvo de furtos e de invasões. Entram lá para furtar carne, para furtar ração, está uma bagunça lá, um negócio impressionante, né? O antigo zoológico abandonado. A situação é a seguinte, eu entrei lá, faz quanto tempo que eu gravei aquela reportagem, uns seis meses, nós entramos lá para mostrar o antigo zoológico, a promessa é que se transforme em um jardim botânico, né? Um parque ali, aberto para a população, mas o novo não está pronto ainda. Então os animais estão no antigo zoológico, a situação está bastante complicada e Limeira sem zoológico, não tem zoológico. O antigo fechado, o novo ainda não está pronto. E é o assunto da próxima reportagem que você vai acompanhar comigo às 5 da tarde, 46 minutos, no programa desta sexta-feira, concorrendo a um massageador elétrico, ligando no nosso telefone. Quem está na linha aí? Alô? Alô? Oi, quem fala? Maria das Graças. Maria das Graças, tudo bem? Você fala de onde? Tudo bem. Tudo bem. Aqui em João Almeto. Do João Almeto, um abraço para a turma aí do João Almeto, que está com a televisão ligada aqui na Mix. Muito obrigado pela sua participação aí. O que você acha dessa situação do zoológico, hein, Maria das Graças? Você costumava ir no zoológico antigo de Limeira? Ah, não é, filha, mas ficou muito longe agora. É? Esse novo no Horto está muito longe? Está, não tem como os ônibus estão lá. O acesso é difícil, né? Tem essa também. É difícil. É que nem o parque da criança. O pessoal está ligando dizendo assim, poxa, mas o parque da criança é aberto aos finais de semana. E daí tem menos ônibus de final de semana? É difícil da gente chegar no parque da criança ali. Então, a mesma coisa do zoológico, né? Vai inaugurar lá. Se não tiver linha para atender a população, fica difícil, né? Com certeza. Vou colocar seu nome no nosso sorteio do massageador. Obrigado pela sua ligação, viu? Muito obrigado pela participação ao vivo aqui em cima do fato. Vamos ver a situação do zoológico? E eu quero a sua opinião, a sua participação zoológico de Limeira em cima do fato. E agora a gente vai mostrar para você de casa como está a situação atual do novo zoológico. As obras continuam e algumas novas exigências foram exigidas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Vou conversar agora com o secretário municipal de meio ambiente aqui de Limeira, Domingos Fugione Filho. Domingos, então, novas adequações estão previstas aí para o zoológico? Sim, nós tivemos há pouco tempo atrás a visita da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, onde ela exigiu algumas adequações na obra que já estava executada. Nós procedemos aí o levantamento do que era necessário, com o relatório em mãos. Encaminhamos isso para a Secretaria de Planejamento e para a Secretaria de Obras. Foi elaborado um projeto arquitetônico e as planilhas orçamentárias para a execução da obra. E agora, após a licitação, a obra teve início aí aproximadamente há uns 40 dias e ela está em curso. Então, são algumas adequações, como, por exemplo, troca de todas as cercas de segurança de madeira, que eram mais econômicas, por uma de metal. Ela é um pouco mais cara, mas foi exigido. Então, a gente está fazendo isso. A troca também das tocas do lobo, que eles querem que não sejam aéreas e sim subterrâneas. Então, nós estamos providenciando isso também. Temos também alguns pisos que eles solicitaram. Tinha alguma coisa que era de saibro. Eles pediram para que fosse feito de cimento, de concreto. Então, a gente está providenciando também. Mas a obra em si, a grande parte da obra, faz tempo que ela está pronta. É que, infelizmente, essas adequações, esse controle é feito pelo Estado. A legislação é muito rígida e não é a mesma coisa de fazer um viaduto, de fazer uma casa, de fazer uma ponte. É uma obra muito específica e pouquíssimas obras de zoológico existem no nosso Estado. E nós tivemos, sim, alguns problemas que são de responsabilidade da Prefeitura, como algumas questões de projeto, algumas questões de execução, até de obra. Mas tivemos aí a interferência externa, que foi o maior agravante. Todo o trabalho a gente tem mantido rigorosamente informado o Ministério Público, na pessoa do Dr. Bevilaco e do Dr. André, que é o novo promotor do meio ambiente, o Dr. André. A gente deixa aqui um abraço aos dois promotores. Eles acompanham, fiscalizam tudo o que está acontecendo. E a gente tem mantido também informado o Ibama, o próprio Ibama, que apesar de não ser mais a atribuição dele e a fiscalização, mas a gente tem mantido informado. E temos mantido informado também o CISFAUNA, que é da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Inclusive convidando para que eles participem da obra, para que eles estejam juntos da obra, para que a gente não tenha mais surpresas. Então, para que todas as exigências sejam feitas durante a execução, durante os trabalhos da empresa contratada, para se evitar outras licitações, outros projetos e por aí afora, e mais gastos para o poder público. Então, a gente está fazendo isso para que a gente possa ter segurança e também poder fazer um trabalho mais rápido de entrega do zoológico, que a gente acredita que deve acontecer até o final do ano, o término das obras, e a gente fazendo aí o manejo dos animais e a quarentena, e entregar por volta aí do início do ano que vem, final de janeiro, decorrer do mês de fevereiro. Como você disse aí, vamos andando pelo zoológico, Crenão é uma obra difícil e afinal está lidando com vidas que são os animais. E a situação então agora são de ajustes finais, pelo que parece. Não, sim. Você pode reparar que a maioria da obra está pronta, nós estamos aí em reta final realmente, foi um prazo longo, foi aí, sabe, desgastante também, porque afinal de contas essa obra já era para estar entregue à população há mais de um ano. Mas nós fomos justificando, apresentando toda a documentação ao Ministério Público, também aos órgãos fiscalizadores, tanto é que o Ministério Público tem acompanhado e não executou o nosso TAC, porque está vendo aí que a gente está tentando, se esforçando, para fazer cumprir a legislação e entregar o mais breve possível. Porém, como a gente tem que seguir a orientação do Estado por determinação legal, a gente tem que ouvir também os órgãos fiscalizadores do governo federal. Nós tínhamos um litígio aqui no Horto, que nós quando chegamos na Secretaria, o zoológico já estava projetado, o zoológico já estava semi-construído. Então, não foi nós que trabalhamos nesse início, na primeira fase das obras do zoológico. Então, isso já estava acontecendo e nós somos obrigados a observar a legislação. Não é porque a Prefeitura ou porque você apresenta no Ministério Público, mas o Ministério Público fiscaliza e, se tiver errado, tem que punir mesmo. Se tiver com alguma irregularidade, alguma negligência, tem que chamar a responsabilidade, porque nós estamos falando de dinheiro público. Então, por isso, o nosso cuidado de estar sempre informando o Ministério Público, abrindo as portas também para a imprensa, porque eu acho que a imprensa é um veículo importantíssimo para deixar a informação para a população e ajuda a gente, porque faz a gente zelar pelas questões, faz a gente reciclar posições. A crítica é muito bem-vinda, porque ajuda o trabalho da gente. E eu agradeço vocês da Mix, não é a primeira vez que vocês vêm aqui ao zoológico, têm acompanhado essa obra. Deixo um abraço também ao Tiago, que tem sido um companheiro incansável. Quando o necessário critica, quando o necessário nos ajuda, colabora. E eu acho que esse é um papel fundamental da imprensa. E a gente está sempre à disposição, porque eu acho que esse é o dever do administrador. Até dia 31 do 12, enquanto estivermos aqui na Secretaria, vamos estar sempre prontos a esclarecer, a informar, a passar todos os detalhes ao Ministério Público, há também a imprensa em geral, ao Tribunal de Contas, porque o importante é terminar, terminar bem, entregar a obra em perfeitas condições. Obrigado, Domingos. Um abraço a você também. Obrigado pela prestatividade, sempre, em atender a nossa equipe de reportagem. Lamentavelmente, essa demora para a resolução do problema do zoológico. A gente sabe que existem várias questões, questões burocráticas, vários problemas aí, decorrentes da administração anterior, que culminaram neste atraso. Esperamos que seja solucionado isso o quanto antes.